Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou a Suelen Dutra e vamos juntos rumo a sua melhor versão. Por aqui muito bate-papo, treino e super dicas de nutrição para você ser mais saudável a cada dia. Nosso bate-papo dessa semana estamos conversando sobre o meu processo de emagrecimento. Não conseguiu assistir o último programa? Não tem problema, corre no YouTube que está lá, disponível para você. Nós falamos um pouquinho sobre o começo do meu processo de emagrecimento e hoje eu vou trazer quais foram os maiores desafios nesse processo, porque são muitos desafios. Mas eu vou trazer os top 3 e o que eu fiz para contorná-los. Primeiro grande desafio que eu tive foi a alimentação. A minha alimentação era muito ruim, muito mesmo. E eu não comia simplesmente porque eu não queria os produtos mais naturais. Na verdade eu não gostava. Eu não gostava de nenhum tipo de salada, legumes. Eu tinha um paladar totalmente infantil. Sabe o que é paladar infantil? Adora macarrão, arroz branco, lasanha. Esse era o meu paladar. Então esse foi um desafio muito grande no processo de transformar a minha alimentação. Por quê? Porque o meu paladar não aceitava os outros alimentos. Mas eu tinha assumido um compromisso, um compromisso comigo, da minha transformação. Eu tomei a decisão irreversível e não ia voltar atrás. Então eu comecei a treinar o meu paladar, a mudar meu paladar. Comecei a inserir as saladas, os legumes. Não era fácil no início. Eu tive que me adaptar aos novos sabores, as novas texturas. O nosso paladar, ele demora um tempo para se adaptar, mas se adapta. No começo foi desafiador. Comia super feliz? Não, era desafiador. Mas hoje, vou te contar, não vivo sem salada. Amo, amo, amo uma alimentação mais saudável. Então, ó, é um processo. Um dia de cada vez mudando o seu paladar. É possível. Hoje, para você ter ideia, eu não consigo mais comer as coisas que eu comia, porque quando eu como, eu estranho. O paladar para mim já é diferente. O meu corpo não se sente bem. Eu me sinto mal fisicamente. Então, tenha paciência. O paladar muda e você vai conseguir mudar a sua alimentação. Segundo maior desafio, academia. Eu tinha vergonha de ir para a academia. Eu me sentia mal. Eu não estava me sentindo bem comigo. Eu não estava feliz. Eu tinha vergonha. A sensação era que todo mundo estava olhando para mim, que todo mundo estava me criticando. Todos os dias, de manhã, antes de eu ir para a academia, eu inventava várias desculpas na minha cabeça. Vinham, né? As desculpas. Ah, eu tô cansado. Ah, eu não dormi direito. Ah, eu vou tentar ir mais tarde. Mil desculpas, porque a gente tem habilidade para, né? Achar as desculpas para não ir. Mas eu lembrava da minha decisão. Decisão irreversível. Então, eu levantava e ia. E sempre me perguntam qual a atividade física que eu fiz no meu processo de emagrecimento. Foi a caminhada. Caminhada. Eu não corri. Eu não tinha nenhuma condição de correr. Eu não tinha condição física, porque eu não tinha musculatura para sustentar meu peso numa corrida. Eu ia acabar me machucando e eu não tinha nem capacidade respiratória também para conseguir correr. Então, eu fazia caminhada todos os dias e musculação, que eu acredito que é a base para qualquer atividade física que você queira. Com a idade, a gente perde massa muscular. No processo de emagrecimento, você tem flacidez e a musculação, ela te ajuda a isso. Então, ó, caminhada, musculação, dica para a vida num processo de emagrecimento. Terceiro maior desafio foi encarar as verdades nesse processo. Admitir que sempre fui eu. Não tinha outra pessoa responsável por ter me levado ao estado que eu estava. Não era culpa da minha genética, não era culpa dos meus hormônios, não era culpa dos meus pais, não era culpa de ninguém. Era responsabilidade minha. Foram as minhas escolhas. Só que a gente tem uma tendência a botar responsabilidade em alguma outra coisa ou outra pessoa que não seja eu. E quando você muda isso, você assume a responsabilidade, é sofrido. Dói, dói admitir que fui eu que fiz isso comigo. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. É libertador porque você assume o controle da sua vida. A partir de agora, seu corpo, suas escolhas, sua vida são muitos desafios no processo de emagrecimento. muitos e muitos desafios. É verdade, mas o que eu posso garantir para você, vale a pena. Vale a pena tomar essa decisão irreversível de transformar a sua vida. nosso treino de hoje é elaborado pela educadora física Suelen Bequinceio. Super treino, feito com muito carinho. Eu vou treinar com você. Confere o treino na tela. São quatro exercícios, dez repetições de cada um cinco rounds. Pega água. Vamos. Bora. Dez repetições. Vamos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Trocou. Muito bom. Respira. Respira. Respira fora do chão. Prepara. Consciência. Se conecta com o seu corpo. Foi. Estirando. Estirando. Ficou. Anal he Investidor. Defira fora do chão. Estirando. Estirando. Muito bom, muito bom Vou para a vida final Prepara Foi Muito bom, muito bom Está aquecendo Começou o workout São cinco Foi Muito bom Vamos embora Respira, conecta com você Foi Fique seu corpo Vamos Eu estou com você, vamos Respira Muito bom Muito bom Muito bom, está aquecendo, né? Vou para o 3 round Pego na água Agora, 3 round Muito bom Respira Foi Muito bom, muito bom Conecta com você Prepara Foi Tchau 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 abdominal, são mais 10, respira, conecta o seu corpo, foi, muito bom, muito bom, respira, tá sentindo energia, sente energia do seu corpo, vamos embora, quarto round, foi, muito bom, não desiste, respira, e foi, muito bom, muito bom, sente, sente a energia do seu corpo, vamos, prepara, foi, Musica Musica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Respira. Respira e prepara. Vem. Passa essa mentira no seu corpo. Vamos. Foi. Tchau, tchau. Muito bom, tá acabando. Segura. Segura que é o último. Tá último. Respira. Conecta. Foi. Que delícia. Que treinão. Tá sentindo a energia? Você produz energia no seu corpo. Vamos juntos. Nossa super dica de nutrição hoje vai estar baseada no meu processo de emagrecimento, nos desafios que eu passei nesse período de um ano. Uma coisa que eu fiz que funcionou e funciona até hoje foi inserir muitas folhas na minha alimentação. O que acontece? As folhas elas são zero calorias. E elas são muito nutritivas e trazem saciedade. E isso foi fundamental no meu processo de emagrecimento. Então, ó, super dica. No almoço, ó, super dica. Tchau, tchau.